A Voz do Brasil completa 86 anos no ar. O programa de rádio leva informações oficiais a qualquer parte do país. A Voz do Brasil é o segundo programa de rádio mais longevo do mundo. Atualmente transmitido dos estúdios da EBC em Brasília, leva informação e prestação de serviço aos 70 milhões de ouvintes dos quatro cantos do país, seja por meio do rádio ou da internet. Durante esse tempo todo, levou informações tanto do Congresso, do Judiciário, do Executivo, para todos os lugares do Brasil, por mais remoto que seja. Então é um dia muito especial e eu quero parabenizar não só a equipe atual, mas todas as equipes que fizeram parte desse grande projeto. Longevidade, relevância e alcance que fazem com que o programa seja parte tanto da história do Brasil, quanto da história de cada um de nós. Eu lembro no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde, de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leite ninho. E levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi, com capa de couro. Às 18 horas eu ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja. E depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. Bem, depois, se me permitir, eu tive também uma outra grande passagem com a voz do Brasil, na fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Lá não pegava televisão. Também energia elétrica, 8 horas por dia. Então, as notícias de verdade, você tinha através da voz do Brasil. E a gente era informado por esta imprensa maravilhosa que é a voz do Brasil.